Oi! Cara de boi! Hoje a gente vai cozinhar, porque você tava falando que fazia um tempo que a gente não fazia vídeo cozinhando nesse canal e a gente tá querendo experimentar algo novo, fazer algo assim que a gente nunca tentou. A gente vai cozinhar em conjunto, aqui não vai ser uma competição, mas a gente vai ter um tempo pra criar esse bolo aqui. Uma hora. Uma hora não dá nem pra gente assar o bolo direito. Ai, umas duas horas e meia. Umas horas e meia, filha, nós temos. Meia hora, então. Uma hora e meia. Já separei uma receita de massa de bolo pra gente fazer e a primeira coisa é pré-caçar o forno. Mano, cadê o termômetro, o cronômetro? Que cronômetro? A gente tem que comprar... Começou agora? Não, mas quem que sabia o que começou agora? Um, dois, três... Duas xícaras e meia de farinha de trigo. A gente vai fazer duas massas de bolo, porque... Sim. Então aqui tem a receita pra um, dois... Então foram cinco xícaras de trigo. Eu não sei nem ler, Marcia, mas agora... Duas colheres de fermento. Uma xícara de açúcar. Duas. Duas. E uma pitada de sal. Se você fala portuguesa, eu pensei que era só grego. Uma deusa dessa? Uma deusa dessa. Mas é por isso que você me entende, que você é uma deusa. Nossa. Foco que é bom pra fazer o bolo nada, né? Ih, não tinha que ver. Não tinha um modo de fazer? Eu não tirei print do jeito que faz, mozão. Eu tirei só os ingredientes. Eu tenho certeza absoluta que não era assim. Por quê? É só fazer? Não, é que tem que bater provavelmente a clara separada. Eu já fiz esse bolo antes, mas eu não lembro. Vou fazer a clara nesse aqui, então. Eu vou procurar no Google. Misture os ingredientes secos, peneirados, farinha, açúcar, pimento salto, certo? Depois misture os ingredientes líquido, água, essência, gemas e óleo. Eu posso quebrar também? Uhum. Tô, bota aí. Faz três, eu faço três. O que é gema? É o amarelo. É o amarelo? Eu não sei cozinhar. Lave a gema dentro da caneta. O que é gema? Tutorial de como tirar a gema. Você quebra aqui no meio, abre, e a gema vai ficar aqui no de baixo. Aí você deixa cair a clara. E aí você corta aqui. Tô, e aí? O que eu faço aqui? Eu vou olhar. Eu vou olhar. Eu não sei, eu misturo aqui, daí agora a gente coloca os ingredientes, que são as seis gemas. Beleza. Não, gemas. É... Na dúvida, eu tô mexendo. Eu tenho uma, uma colher. Muita pressão, muita pressão. Eu não tô vendo nem o tempo, mas eu já sei que... Nossa senhora. E a gente, igual, começou, como é que a gente vai lidar com o resto do bolo? Quase. Ah, você tá me esperando. Bata os claros de neve com açúcar e o caldo de limão. Essa parte aqui da receita. Ou de cozinhar sob pressão? Ah, eu tô cozinhando sob pressão ainda. Então eu tô me divertindo. Mas eu quero ver muito o resultado do final que vai sair. Ai, mano. Sou muito cozinheira. Olha, olha. Eu tava untando aqui. Tinha dois. Não é dessa batedeira isso aqui? Não, não. Cara, vai sair na cara de alguém daqui a pouco. Ai, como que desliga? Ai, eu tô com medo de morrer. Nossa, tá super líquida nessa clarinete. Mas é o que tem pra hoje. Vai ficar ótimo. Como que é a música? Um negócio de chocolate. E cheiro de terra molhada. Pra gente ser feliz. E o que lá da nossa fantasia? Da nossa liberdade. Gente, eu tinha os CDs, cara. Mas essa aqui tinha mais coisa que eu. Você era muito viciada em São de Júnior, né? Eu não tenho 14 CDs lá em cima. Tem uma foto da Ju que eu vou colocar aqui pra vocês verem se a gente encontrar. Que é dela com a camiseta de São de Júnior com um monte de pôster atrás. Vocês também estão na época de São de Júnior, gente? Porque a gente que é. Massa, ficou bem líquida. Mas é isso ali. Deu um montão. Isso, coloca tudo no mesmo lugar. Olha, para de deixar o saco. Será que era normal borbulhar assim? Mari 11. O que é o nome do seu bolo? Jennifer. A Jennifer vai pro corpo. Ai, cara. Quente, 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 quente. Bati. Ah, que a forma vai mais rápido. Não, bota aí, bota aí mesmo. Tá bom, sei lá. Não, não bota não. Bota em cima mesmo. A gente está demorando 3 horas. Só vou botar o bolo ali. Mas daí, como é que nós vamos tirar? Nós vamos tirar com o garfo. É verdade, agora já era. Porque já ia incluir. Isso vai sobrar 20 minutos. A gente pode ir amassando a paz americana. Tá. Vamos tirar esse aqui. Ué, você não... Eu digitei no... Eu digitei 40 minutos no meu negócio do iPhone. Kimberly, você colocou o óleo? Não. Você não colocou nenhum pote de óleo no bolo. Nenhum deles. É por isso que o bolo deve estar pergulhando. Ele está menos oleoso. Está saudável. É, um bolo super fitness. É fitness. A gente não vai conseguir limpar esse bolo aí. Claro que vai. Vixe, ninguém vai nem sentir a falta. É, menos óleo no mundo. A gente vai fazer o recheio agora. Que é um creme básico. Creme básico. Foi a mãe da Niki que mandou a receita pra gente. Pega o fogão. Eu vou pegar o gão. Maratona do Luciano Huck, cara. Então tá, um litro de leite. Um litro de leite? Você quer caber nessa panela? E aí, uma lata de leite condensado. Abre aí, fica mais. Quatro gemas peneiradas. O que que... Ah, não. Vai ser... Para tirar a pelezinha. Mas é só a gema. Vamos de novo, mas tem que tirar. Esse creme é muito gostoso. Ele não parece gostoso. Ai, com a gema... É a gema, né? Que é pra colocar. Gema é o que? É o amarelo. Vocês também tem problema em saber o que é gema, Clara? Você nunca teve problema muito? Não. É que você não estava fazendo, né? É. Era mais fácil de entender o que era o ovo. É, você é piada de prédio, né? Lembra. Comenta aí embaixo se você também tem problema pra não me deixar sozinha nesse mundo. Por isso você também tem problema. Problema geral, gente. Se você tem algum problema aí, você vai se confiar. Comenta os seus problemas gerais. Vamos dar uma força aí, amor. Servi de dinô. Servi de sugerais. Vou colocar, então. Não, não. Não era pra ir a Clara. É só... Ué, não estava faltando óleo na outra? Esse não foi de óleo. Ela botou... Não sei por que eu fiquei separando a gema da Clara, sabe? Porque ela acabou de botar tudo aqui. Eu pensei que era essa que a gente ia colocar aqui. Vamos botar pro fogo, então. Vê que sai, né, gente? É uma surpresa. Eu não sei demais. É verdade. Vai ficar mais gostoso com gostinho de ovo. O que você acha que vai sair? Eu acho que vai sair incrível. Eu confio no potencial da senhora, minha mulher. Sim, e é um sabor único. Porque você não sabe o único que você tem. É, a gente criou isso aqui. Sim. E qual vai ser o nome do recheio? Rechogo de bolo. Oi, rechogo. Gente, olha essa cena de plenitude. Clara, que eu coloquei sem querer na receita, tá? Ó que nojo. Aqui, ó. O que ficar ficou, o que foi, vai, vai, vai. É isso aí, é nóis. Nossa, isso aqui nunca vai engrossar? Será que eu dando certo esse caldo? Ele fica ali aqui dozão, daí do nada, assim, tipo, ele vira uma pasta deliciosa. 50 minutos! Isso é nóis. Não tem o que fazer, cara, tem que considerar isso. Negócio não engrossa. A massa tem que assar, é o que sobrou pra hoje. Agora eu entendi por que Kim não gosta muito disso aqui. Eu? É, que você nunca quis trabalhar com massa. É que eu não sei. Exatamente. Mas não que eu não goste. A massa sendo amassada pela Juliana. Sobre as gamas. Morre, morre, morre. Os dois opostos. O bolo tá começando a cheirar? Oh! Parece bom. Deve dar uma pedra. Uma vez a gente pediu emprestado um rolo de... Isso aqui é o quê? Rolo de massa? É, acho que é. Do vizinho. E daí a gente ficou com ele pra sempre. Porque a gente ligou pros vizinhos e ninguém sabe de quem é esse rolo. Então se você estiver vendo e esse rolo for seu, a gente te manda. Mais um dia de neve. Oh, menos 10 pontos isso aí. Mas menos 10 pontos pra quê? A gente tá na mesma equipe. Menos 10 pontos pra nós. Menos 10 minutos. Eu quero sofrer. Caiu no chão? Não. Quem vai comer esse bolo? Vocês! É, eu não sei. Quem será? Agora a gente não vai saber qual que era a massa. Pô, a gente devia juntar aquelas massas ali pra fazer uma grande, você não acha? Ou aquilo lá pra te a cabeça. Deve ser juntar essa com essa. Eu não sei, garota. Eu não sei que manda. Ainda tem que fazer uma bolinha com tudo, senão vai ficar esquisita, Márcia. Tadinha, ela já abriu tudo isso. Tá, eu vou fazer os olhinhos. Cadê o que ele se... Olha o tanto que já andou essa mesa aqui, ó. Tá numa diagonal. Tanto que eu já empurrei a maçã. Eu tô muito bruxa. Eu vou te dar o socão. Gente, paguem bem a galera que faz bolo decorado com pasta americana, viu? Nunca reclamem, nunca desvalorizem. A pessoa cobrada chega e fala, nossa, tudo isso, porque... Cara... O que você acha, meu amor? Tá lindo demais. Nossa, lindo de morrer. Gente, depois a gente fica zoando as séries, falando... Ah, mas eles são muito ruins mesmo. Daí a gente vai fazer o negócio e a gente não consegue. Eu vou pegar a massa que eu acho que já assou. Um grande pão de queijo. Parece uma esponja. Vamos lá, gente. Como é que eu vou esticar isso aqui? O braço dele não era preto? 23 minutos. 23 minutos. Esse aqui é a cabecinha dele. Meu Deus. Eu achei que eu ia cortar no meio pra fazer duas camadas do lado. Olha a pedura que ficou em cima. É o óleo que você não colocou. Acho que esse aqui cresceu um pouquinho mais. Vai ser um Olaf achatado. Isso não vai rolar, né? Meu Deus, o que aconteceu? O que eu faço? Eu não sei. Pra ele parar de grudar assim... Não é possível. Não é possível. Esse eu não vou colocar, tá? Não vou colocar no meio do bolo. Meu Deus, tá desmoronando o meu bolo. Eu acho que a água deve grudar, né? Ai, gente. Mas o que tá acontecendo aqui? E seu rosto? É. Kimberly! Não, não pode ser tanto. Mas, gente, ele deu uma chorada aqui. Ele é muito emo, cara. Tá muito bonito, gente. Sério, incrível. Eu nem acredito que a gente fez isso, cara. Meu Deus. Tô muito orgulhosa. Isso aqui é a cara de orgulha. Terminamos. Bom, vamos dar uma ajeitada aqui e preparar o ambiente pra gente mostrar o nosso bolo pra ele não ficar no meio da bagunça. E vocês já vão ver o resultado do nosso incrível trabalho. E esse é o bolo que vocês esperavam que a gente fizesse e que a gente esperasse fazer. Mas o nosso tá muito melhor. Vocês estão preparados? Um, dois, três. Um, dois, três e... Tadá! Uma hora e meia é muito pouco tempo. Até porque a massa precisa esfriar, o recheio precisa esfriar, tudo quente, mas não tem que fazer grandes coisas melhores se a gente tiver. Não, cara. Mas olha esses bracinhos. Parece mesmo graveta. Exato, cara. Parece que eu tatei lá fora mesmo. Nossa, gente. Tô muito orgulhosa. Como você tá se sentindo depois dessa aventura? Quase perdeu os braços. Eu achei que deu muito mais trabalho. Achei que a gente ia fazer um negócio melhorzinho, pra falar a verdade. Mas... Mas não tem mais, isso ficou horrível. Mãe, você tá assistindo isso? Olha só, tô na internet. Vamos comer, vamos cortar esse bolo. Olha o olhar dele, ele tá pedindo pra ser comido. Por favor, me golem! Vamos botar um braço pra alguém aqui. Quem quer o nariz? Quem quer o nariz? Eu! Gente! Ela é bonita por dentro, ó. É lente crocante, ele é suculenta. Queria saber o que é isso que tem no meu prato. Gostei do toque do ovo no recheio que a Ju colocou. O Olaf tá muito cansado, ó. Ele deitou. Eu nunca vi um Olaf tão estalado na minha vida, cara. Isso merece um 10. Menos que 10 não é justo não, olha isso. Ele tá com febre, ele tá exato. Mas ele tá muito saboroso. O óleo não fez diferença não. E a clara do ovo. Gente, a clara do ovo é um gosto de pintinho cru, que ainda não virou um pintinho. E não chocou. Foi muito gostoso. E atividade 10. Porque pra fazer um bolo desse com pasta americana é muito difícil. Parabéns as duas. O sabor está bom. Muito bom. Poderia ser melhor. Eu vou dar 10 pela criatividade, porque elas quiseram fazer o Olaf quando ele conhece o verão. Que ele tinha muita vontade de conhecer o verão. E pelo gosto, eu vou dar 10 também. Opa, você vai dar 10 se você nem comer o bolo ainda. Porque ele tá tão bom. Olha aqui, ó. Que eu vou guardar pra depois o meu pedaço de bolo. Pode comer. Deixa ele me dar 10 mesmo que não coma. Continua 10. Tem sal no bolo? Cara, tem pintinho nessa parte. Tem pintinho, você tá assustadora, velho. Eu acho que eu vou vir um pedacinho de sal. Tá um pouco duro, tá um pouco com gosto de mingau, tá um pouco frisito de comer, mas estou orgulhosa do nosso trabalho. Ninguém pode dizer o contrário. Só você. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esquece de dar muito like nesse vídeo. Comenta outras ideias de bolo pra gente fazer, porque eu acho que é assim. Cada vez que a gente vai estar meio de bolo. Se inscreve. Um beijo. E tchau.